E aí 103, Emanuel Silva Deixa eu dar uma olhada Nada melhor do que assistir ao vivo pra poder tirar a batata doido Ah, tá boa, pô A música é chata mesmo 103, Emanuel Silva A gente pode tentar ver aqui pra baixar um pouquinho Pô Eu vou ver com o Paulo aqui Com o Paulo Vamos lá pra próxima categoria É Tá parando um pouco a voz aqui Colocar um sorriso do baruto vai ficar bom Viu, por isso que a opinião de vocês é importante Já logo corrija aqui Gabriel, qual a categoria agora? Agora é body shape até os 70 Temos um menino aí agora Que está voltando, né? Ele competiu na juvenil Lembrando que a categoria sênior Ela é aberta Pode competir em atletas de todas as idades Ela só é dividida por alturas Por alturas Então, o juvenil pode competir Pode competir 7'4 Até um 7'8 E acima de um 7'8 127 Bruno Delecavi Equipe José Eduardo 128 Carlos Eduardo Carlos Eduardo Da Silva Não, abraço aí pra Academia Planet Lá em Pia Betá Pia Betá ali depois de Magé Ô Magé Eu não sei Não sei Já passei por lá, mas 129 129 Luiz Felipe Silva Mariana Souza, muito obrigado Mariana, fico envergonhado Não tem relevância pra ter fãs e assim não Mas muito obrigado Pessoal, a música aí Vê se a música já diminuiu o som A gente conseguiu ajeitar isso Vê se agora tá melhor Ajeitar alguma coisa Liliane Essa é a primeira categoria A gente ainda tá enchendo ainda Não tá muito cheio não, mas 130 Pedro Assunção Melo Show, o som ficou ótimo então Ilha Point Ah, na Ilha do Governador O palco tá bem iluminado também hein Cara, esse palco tá lindo Sendo honesto, eu como atleta Pena que não tô participando desse agora É só tirar a camisa aí pô Tá de bermuda Ele já tá de bermuda Número 126 Wagner Araújo Tira a camisa, tira o tênis e vai pô Ainda não Ainda não Ano que vem a gente vê Mas vale ressaltar né cara É realmente eu acho muito interessante isso pro atleta É... É... A Zenith tendo esse trabalho A Braff tendo esse trabalho impecável Com o palco Produção de page e tudo Pode deixar na história Deixa marcada né Na vida do atleta né cara Isso eu acho muito bacana Mostrar o palco Obrigado atleta Por favor a todos agora ali a central Diferente de algumas federações Temos sete atletas no palco Categoria até 1,70m Agora eles estão sendo posicionados em ordem numérica Todos de frente para os árbitros por favor Lado esquerdo voltado para os árbitros Então Mariana as categorias mais novas Foram as femininas Ah não... Tem a Body Muscle De costas por favor Que é um body shape aditivado E temos também a categoria... É... E temos também a categoria Beat Model e Fitness Model Lado direito para os árbitros Que quando entrar nessas categorias Depois eu vou falar um pouco mais sobre elas Porque senão Acaba ficando um assunto muito repetitivo Pessoal outra coisa também Deixa o Gustavo falar De frente novamente Vale ressaltar o seguinte Mamãe chegou ó Dá um abraço para tua mãe pô Beijo mãe Feliz aniversário Te amo muito tá Feliz aniversário Quem ganhou o presente foi eu Porque se não fosse senhora Ele não estaria aqui Muito obrigado tá Mas voltando gente ó É... Deixa eu ver se os árbitros vão querer alguma coisa Para não estar atrapalhado Atletas no fundo do palco por favor Aquela linha amarela que tem lá no fundo Ainda estão sendo avaliados Caso a iluminação para vocês esteja um pouco escurecida É no aparelho telefone No caso no celular de vocês ou no computador tá gente Porque aqui pessoalmente a iluminação tá muito forte Dá pra ver nitidamente da distância que a gente tá Só tô avisando a vocês porque o pessoal pode falar Poxa tá um pouco apagado Tenta aumentar o brilho do celular Alguma outra coisa Porque realmente a qualidade tá boa da luz aqui Não foi que nem Petrópolis Que houve algum imprevisto Tivemos um contratempo É... Mas agora tá tranquilo Atleta junto obrigado Vou pedir que vocês saiam desfilando aqui pela frente Uma salva de palmas Categoria Body Shape Próxima categoria Body Shape Até 1 metro e 70 Obrigado Andressa Pela mensagem A nossa canequinha né Vamos usar a nossa canequinha Categoria Body Shape Categoria Body Shape Até 1 metro e 66 No palco por favor Em quinto lugar 126 Wagner Araújo Elite MT Cegenci Em quinto lugar Umống da flush Cento e 27 Bruno De La Cave Equipe José Pena Em terceiro lugar 128 Carlos Eduardo da Silva em segundo lugar Gustavo Mendes de Moura equipe João Vitor e o campeão da categoria body shape até 1,66m champion 2021 é o atleta Pedro Assunção Melo os três primeiros permanecem no palco por favor os três primeiros colocados permanecem no palco por favor os três primeiros colocados por favor muito obrigado atletas e o campeão permanece no palco e o e o Tchau, tchau.